Mais uma noite e vou dormir sem o meu bem. Com essa eu quero agradecer a todos. A gravadora Pedragem Brasil, ao MEI, toda a produção, ao Nando, ao Flávio Braga. Onde andará meu benzinho nessa hora? Por que será que a gente ama tanto alguém? Esta saudade me acompanha a noite afora. É madrugada e o meu sono nunca vem. Para aumentar o desespero de quem sofre. Os galos cantam nas quebradas muito além. Meu amorzinho não chegou até agora. Mais uma noite e vou dormir sem o meu bem. Há tanta gente proclamando que me adora. Mas de que vale dois amores dez ou cem? Em minha raiva mando todo mundo embora. Não me interessa, não me importa qual ou quem. Só a ideia de ter outra me apavora. Pois outro amor igual aquele aqui não tem. Talvez sonhando com meu tempo de outrora. Mais uma noite e vou dormir sem o meu bem. A minha mágoa nesta hora não melhora. Nas ruas mortas já não vejo mais ninguém. Sem entender o motivo da demora. Para o meu quarto solitário vou também. Talvez meu anjo chegue ao romper da aurora. Que os outros anjos lá do céu digam amém. Na grande fossa de quem ama e te adora. Mais uma noite e vou dormir sem o meu bem. A minha mágoa nesta hora não melhora. Nas ruas mortas já não vejo mais ninguém. Sem entender o motivo da demora. Para o meu quarto solitário vou também. Talvez meu anjo chegue ao romper da aurora. Que os outros anjos lá do céu digam amém. Na grande fossa de quem ama e te adora. Mais uma noite e vou dormir sem o meu bem. Há tanta gente proclamando que me adora. Mas de que vale dois amores dez ou cem. Em minha raiva mando todo mundo embora. Não me interessa não me importa qual ou quem. Só a ideia de ter outra me apavora. Pois outro amor igual aquele aqui não tem. Talvez sonhando com meu tempo de outra hora. Mais uma noite e vou dormir sem o meu bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.